Eu caminhava por uma estrada Aonde nunca fiz o bem Eu não tinha amigos e nem parentes Muito menos um lar Com a luz do sol eu não caminhava Só procurava a escuridão Eu tinha medo dos somens da lei Ou de uma prisão Até que um dia em meu caminho Eu encontrei um velho senhor Foi quem chamou pelo meu nome Com uma voz cheia de amor Eu quis correr mas não consegui As minhas forças foram vencidas Ele chegou perto de mim Ele falou assim De hoje em diante meu filho Não farás mais violências com essas mãos Pra voltar para os seus parentes E o amigo que perdestes Ao seu lado retornarão Se o caminho é escuro pela luz O seu lar será sagrado Fui eu que morri na cruz Por revisão dos seus pecados Jesus Aquele homem de cabelos longos Barba compridas e de pés no chão Foi quem se nome Estas palavras E hoje canto com emoção Suas palavras estão escritas Para ensinar o caminho da luz Ele é o Cristo Ele é o Cristo Filho de Deus Que morreu sobre a cruz E hoje canto com emoção Você sabe onde tudo começou Foi no jardim onde a serpente Adão alzou A enganar os dois filhos do Senhor Mas ai daqueles que praticam sempre o errado É lá no inferno que se veja o resultado Só o sangue, mas o sangue Mas o sangue de Jesus tem poder Só o sangue, mas o sangue Só o sangue de Jesus é pra quem crer É isso aí, irmão! Tem que estar ligadinho com Jesus Porque se não estiver, sabe o que que acontece? O diabo pega! E depois que o diabo pegar, é só Jesus! Pode crer! Ele vive no meio das encruzilhadas O diabo diz que os mortos vão voltarem Mas é mentira, ele que vem no lugar Ele vive no meio das encruzilhadas Não estou a saber que vai fim da sua jornada Jesus manda fogo nele E ele sai das encruzilhadas Só o sangue, mas o sangue Só o sangue de Jesus tem poder Só o sangue, mas o sangue Mas o sangue de Jesus é pra quem crer Tá vendo, irmão? O fogo pega E depois que o fogo pega Até o diabo sai correndo Vigia, tá, hein? Você sabe que o diabo fica aí procurando tragar Mas o sangue de Jesus tem poder Em Apocalipse, registrado escrito está Desconsertado, lá no céu não vai entrar Ficarão de fora os devedores e os feiticeiros E os orgulhosos também vão ficarem Mas ainda há tempo pra você se consertar Mas o sangue, mas o sangue Mas o sangue de Jesus tem poder Mas o sangue, mas o sangue Mas o sangue de Jesus é pra quem crer Mas, 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 mas o sangue de Jesus tem poder Mas o sangue de Jesus tem poder Ah não, a fé, mas o sangue de Jesus tem poder Mas o sangue de Jesus tem poder Assim disse Jesus, de madrugada é melhor Para buscar a Deus e colocar a cara no pó Você viu o que aconteceu com o chove Daniel No caminho de Elia, Deus expulsou a Jezabel Isto é que é Deus, o resto é baal Jesus tem poder pra te livrar, você do mal Isto é que é Deus, o resto é baal Jesus tem poder pra te livrar, você do mal Você viu o que aconteceu lá no meio da fornalha Esse Deus é tremendo, sequer também não falha Se você estás agora na fornalha de fogo ardente Jesus vai te restaurar, você de hoje e daqui pra frente Isto é que é Deus, o resto é baal Jesus tem poder pra te livrar, você do mal Isto é que é Deus, o resto é baal Jesus tem poder pra te livrar, você do mal Quando Deus está com a gente, milagre há de acontecer Quando o que há os problemas, Deus faz é repreender Os caroços e as feridas, Deus manda a doença embora No nome de Jesus, receba então a sua vitória Isto é que é Deus, o resto é baal Jesus tem poder pra te livrar, você do mal Isto é que é Deus, o resto é baal Jesus tem poder pra te livrar, você do mal Jesus tem poder pra te livrar, você do mal Jesus tem poder pra te livrar, você do mal O grande fiel vai morar lá nos céus Juntinho de Jesus, deixando as tristezas Contemblando a natureza, meu lenho da cruz As trombetas soarão, te prepara meu irmão Que Jesus breve vem Os anjos já estão preparando uma canção Para Nova Jerusalém Para Nova Jerusalém 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 Onde vamos morar Jerusalém 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 O grande fiel vai morar lá nos céus Nos céus Juntinho De Jesus Deixando As tristezas Contembrando A natureza Eu leio Da cruz As trombetas Soarão Te prepara Meu irmão Que Jesus Previvei Os anjos Já estão Preparando Uma canção Para Nova Jerusalém Jerusalém, 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 onde vamos morar? Jerusalém, 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 onde vamos morar? Jerusalém, Jerusalém Jerusalém, 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 onde vamos morar? Jerusalém, 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 onde vamos morar? Evitei o desengano, hoje estou em meu lugar Todos nós, quando criança, tem na mente uma esperança De ter algo nesta vida Mas me sinto realizado, porque tenho ao meu lado Cristo pra me dar guarida Eu vou voando é encontrar Orgando o espaço vou encontrar com meu Senhor Pois Ele é o caminho, a verdade, o amor Que nos leva para os céus Eu vou voando é encontrar Orgando o espaço vou encontrar com meu Senhor Pois Ele é o caminho, a verdade, o amor Que nos leva para os céus Minha doce vida esteve perdida Fui te encontrar Te esperei por longos anos Revi no desengano Hoje estou em meu lugar Todos nós quando criança Tem na mente uma esperança De ter algo nesta vida Mas me sinto realizado, porque tenho ao meu lado Cristo pra me dar guarida Eu vou voando é encontrar Orgando o espaço vou encontrar com meu Senhor Pois Ele é o caminho, a verdade, o amor Que nos leva para os céus Eu vou voando é encontrar Eu vou voando é encontrar Deus ele é o caminho, a verdade, o tempo Ser o caminho, a verdade, o amor De moment UNXTWahn Que te conhece E Hechore me per Exam Eu cantava para o mundo Hoje canto pra Jesus Nele encontrei a paz Também encontrei a luz Hoje dou graças a Deus Pelas bênção recebida Nele encontrei a luz É Ele que me conduz Hoje canto pra Jesus Hoje canto pra Jesus Porque Ele me deu vida A minha alma era sofrida Eu vivia a chorar Hoje canto pra Jesus Meu louvor entrego a Ele Porque sei que um dia Lá no céu Vamos morar Minha vida lá no mundo Era só desilusão E o Deus que eu servia Nada, nada não fazia Hoje dou graças a Deus Pela minha mamãezinha Que orava noite e dia Que orava noite e dia Que orava noite e dia Eu vivia a chorar Eu vivia a chorar Hoje canto pra Jesus Meu louvor Meu louvor entrego a Ele Porque sei que um dia Lá no céu Lá no céu Te pergunto Te pergunto se você Não sente saudade Daquela felicidade Que você perdeu E quando tu estava lá Na humilde casa Naquela humilde santa Casa de Deus Quantas vezes O pastor Junto com seus pais Pede um adeus Para abençoar O seu viver Agora você cresceu E esqueceu de tudo Talvez será tarde Quando se arrepender Lembra que nesta hora Muitos estão chorando Se encontra outros Orando Pedindo adeus Pra você voltar Arrepende agora mesmo Retroque-os as trevas Por luz Do jeito que você vive Está disperso Longe de Jesus Longe de Jesus E você falastes assim Não quero mais voltar Para o meu lar Pai, deixa tudo Para você voltar Longe de Jesus 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 Que alegria Será 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 para os crentes Vir ver pra sempre Muito além Este lugar Longe de Jesus 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 E também pelo ar Que alegria Que alegria Será Para os crentes Viver pra sempre Muita lei Deste lugar Deste lugar Longe de Jesus 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 As maravilhas do Senhor, tudo Deus, Deus criou Lá no céu com muito amor Eu sinto algo diferente que está aqui, neste lugar Eu sinto que o Filho de Deus quer manifestar Mas falta ainda alguma coisa, Deus não encontra lugar Abra o seu coração, para que o Senhor possa operar Não deixe o fogo apagar 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 Eu sinto que o homem de branco É que está passando neste lugar Não deixe o fogo apagar 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 Eu sinto que o homem de branco É que está passando neste lugar Eu sinto que o Filho de Deus quer manifestar Deus quer manifestar Mas falta ainda alguma coisa, Deus não encontra lugar Não deixe o fogo apagar Abra o seu coração É que está passando Não deixe o fogo apagar 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 Eu sinto que o homem de branco É que está passando neste lugar Não deixe o fogo apagar